Título da página, Projeto DOSVOX transcrita em 29-2022, NSEUFARJ Projeto DOSVOX, Homem e Computador Amigos, o Instituto Tércio Paciti, antigo núcleo de computação eletrônica da Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFARJ vem nos últimos anos se dedicando à criação de um sistema de computação destinado a atender aos deficientes visuais. O sistema operacional DOSVOX permite que pessoas cegas utilizem um microcomputador comum PC para desempenhar uma série de tarefas, adquirindo assim um nível alto de independência no estudo e no trabalho. Conheça o DOSVOX. O que é o DOSVOX? Conheça rapidamente as características técnicas mais relevantes do DOSVOX. Um passeio nas ferramentas do DOSVOX para conhecer realmente o DOSVOX é preciso usá-lo. Mas aqui você fará um sobrevoo sobre o sistema. Este material foi produzido com base em um capítulo da tese de mestrado de Bernard Condorcet, Novos Horizontes para os Deficientes Visuais baseado em textos publicados por Antônio Borges. Esta resenha é uma chamada à nossa consciência social. A realidade realmente mudou. E para continuar mudando nós somos os personagens principais da história. Histórico do DOSVOX. O DOSVOX vem se desenvolvendo desde 1993 e muitos aspectos humanos, técnicos e políticos estiveram envolvidos na sua criação e disseminação. Aqui você conhecerá os primórdios do DOSVOX, seus primeiros desenvolvedores e usuários, alguns dos caminhos percorridos. E entenderá por que ele foi desenvolvido e por que continua sendo o sistema mais usado no Brasil por deficientes visuais. Os construtores do Projeto DOSVOX. Muitas pessoas participaram do Projeto DOSVOX. Cada uma atuando com o melhor de seu talento e dedicação. Algumas dessas pessoas, entretanto, tiveram um papel mais ativo. E de certa maneira traçaram as curvas do caminho do projeto. Aqui você conhecerá um pouco sobre algumas dessas pessoas e sua relação com o Projeto DOSVOX. O Centro de Atendimento Educacional ao Cego. O CAEC, Centro de Assistência Educacional ao Cego. Responsável para fornecer suporte técnico aos usuários do sistema DOSVOX. Ele tornou-se com o tempo. Um centro de referência que orienta os cegos de todo o Brasil sobre o uso de todas as ferramentas de informática. Em especial o sistema DOSVOX. Entidades parceiras do Projeto DOSVOX ao longo do tempo. O Projeto DOSVOX tem se aliado a importantes entidades em todo o Brasil e exterior. Apoiando e sendo apoiado em ações educacionais e de integração. Existem alguns lugares em que o DOSVOX é ensinado regularmente e com qualidade. Conheça alguns destes lugares e um pouco sobre as atividades que exercem. O DOSVOX na imprensa. O DOSVOX foi objeto de centenas de reportagens em jornais, revistas, rádio e TV. Recolhemos algumas desse material e os disponibilizamos aqui. São alguns textos, áudio e filmes que registram um pouco da trajetória do DOSVOX. Se você tem alguma notícia interessante sobre o DOSVOX, em qualquer mídia digitalizada, por favor, nos envie para enriquecermos nossos registros. Textos técnicos sobre o DOSVOX. Se você é um estudante ou pesquisador, com certeza vai querer obter informações técnicas mais aprofundadas. Obtenha aqui cópias de alguns textos técnicos que tratam de diversas facetas do DOSVOX. Material audiovisual sobre DOSVOX. Apresentamos aqui material gravado em áudio e vídeo, com diversos aspectos sobre o DOSVOX. Seus usos e seus usuários. Rádio DOSVOX. A Rádio DOSVOX é um interessantíssimo espaço de informação na forma de áudio, produzida totalmente pela comunidade DOSVOX. Como obter o DOSVOX? O DOSVOX é um sistema gratuito e está disponibilizado na internet. Obtenha aqui os diversos manuais de utilização do sistema. Aqui você encontrará os manuais sobre o uso do DOSVOX. Tanto na forma escrita quanto sonorizada. Entre no mundo DOSVOX através da rede SACI. Obtenha o Kit SACI 1 que é a forma mais rápida de ter um DOSVOX pronto para uso. Depois, se você desejar, pode complementar o seu DOSVOX através da cópia completa. Obtenha aqui a cópia completa e gratuita do sistema DOSVOX. Este download completo e gratuito é imenso, mais de 150 megabits. Mas você pode ir pegando os programas desejados e atualizar seu DOSVOX por partes. Clique aqui para saber como implantar o DOSVOX no ambiente Ubuntu. Outros programas úteis para deficientes visuais. Aqui você poderá obter diversos programas comumente usados pela comunidade DOSVOX. Além disso existem programas que são complementos ao DOSVOX para temas específicos. Tais como ampliadores de telas para pessoas com visão reduzida. E sintetizadores de voz para várias línguas. Obtenha aqui a documentação para programação do DOSVOX. Aqui você encontrará os manuais de programação sobre as rotinas de uso geral. Incluindo síntese de fala utilizadas na criação do sistema DOSVOX. Conheça nossos usuários. O projeto DOSVOX é vitorioso porque teve a capacidade de tornar pessoas cegas de terceiro mundo. Com um baixo nível de escolaridade. Capazes de utilizar o computador. Trazendo assim muitos benefícios às suas vidas. Só o DOSVOX, no mundo inteiro, conseguiu realizar isso. Estima-se que o número de usuários DOSVOX seja de mais de 60 mil pessoas. Embora não tenhamos o registro de quem são todas essas pessoas. Algumas delas mantêm sua home page pessoal no Nuselfage. Ou são nossos amigos próximos. A criação e manutenção de muitas dessas páginas foi realizada a partir do uso exclusivo do DOSVOX. Quase sempre por invisuais. Clique aqui para conhecer algumas dessas pessoas e suas histórias. Cartinha envia e carta para Antônio Borges. Logotipo do Nusé gerado automaticamente pelo sistema Intercap Copyright C2002, Nuselfage Projeto DOSVOX.